Por que o que? Por que você não tá pegando mais? Esse carro? Não presta? Não é isso. Eu tô pegando ele. Eu tô pegando. É que meu pai pediu pra mim levar o carro dele pra fazer uma limpeza. Entendeu? Não. Tá sem aparelho, né? Sem aparelho não tem como nem conversar. Vamos lá pro fundo? Vamos. Vamos. Vamos pôr o aparelho. Pôr o aparelho. Sem aparelho ele não consegue nem bater um papo. Ó o banerzão da safra sul. É isso aí, pessoal. Bom dia, com muita alegria. Começando mais um dia. Dá aqueles um cheiro gostoso. Tá lá na rua, velho. Olha. Rapaz.